Cada vez mais, acho que a solidão é uma forma de me encontrar. De voltar a ser o eu de antes por alguns momentos e... Por mais que esteja completamente feliz agora, em diversas alturas sinto saudades de quem era antes disto tudo. Uma das coisas que deixei de fazer foi desenhar. Algo que sempre fiz e na qual era realmente boa. Agora, perdi a prática, perdi anos de treino e desenhar voltou a ser difícil. Sinto falta de desenhar tão bem como antes. Sinto falta de muita coisa, para ser sincera. Lembro-me de quando era pequena, quando parecia que os dias tinham horas infinitas e que havia tempo para ter amigos. Agora já não. No meio de tudo, arranjar tempo custa e as amizades vão-se dissipando. Sinto falta da minha adolescência e, quando em memórias recuo até aí, parece que o próprio ar muda de cheiro e de peso. Sinto-me lá. E meu coração aperta com os saudades. Esse que para mim é o pior sentimento do mundo. Acho que nada custa mais do que sentir falta de algo que sabemos não voltar nunca. Dá-me vontade de chorar, pensar que cada um desses momentos que daria tudo para viver novamente estão presos ali, no passado, para toda a eternidade. E nunca de lá vão sair. O coração aperta como se alguém o tentasse esmagar de propósito. E para as saudades ainda não existe remédio. Confesso que ainda sofro do síndrome da juventude, em que de uma forma estranha acho que tudo é possível ainda. No meu inconsciente estupidamente acredito que vai surgir uma forma de voltar atrás no tempo e reviver tudo. Era uma viagem que gostava de fazer. Juro que gostava. Nunca fui do tipo de pessoa de não aproveitar o momento. Não sei como nem porque, mas desde sempre tive a noção da temporariedade das coisas e ainda bem. Sei que vivi em pleno, mas ainda assim dava tudo para que quando a minha vida acabasse me dessem a chance de viver tudo igual outra vez. Porque ainda sou tão nova e sinto já tanta falta de tanta coisa e... É isso que me assusta em envelhecer. Não são as rugas, o cabelo a perder a cor ou o corpo a perder a forma. O que me assusta é saber que a saudade não vai desaparecer nunca. Que vai ser sempre mais. Que estes momentos que quero de volta vão ser cada vez mais desejados e cada vez mais distantes. Que a estes se juntarão outros que ainda não vivi sequer. Que vou chegar ao fim da vida com a certeza de que voltar não é opção. E isso? Acho que ainda não inventaram nada mais triste. A solidão faz-me voltar a um eu que já não existe. Faz-me pensar em coisas que me doem e é por isso que a evito. Encho de pessoas e ocupações que a anulam para que não sintam o que tenho dentro de mim. Tenho feito já há muito. Porque sou feliz e acho que não tenho o direito de me sentir triste de vez em quando. Porque não faz sentido querer voltar a quando era menos feliz do que sou agora. Acho que a tristeza sempre teve um papel importante na minha vida e talvez seja disso que eu sinto falta. Por mais que não queira ser triste outra vez, acho que só na tristeza é que estamos completamente vivos. Alertas. Conscientes. Às vezes sinto falta de sentir tudo a borbulhar por dentro como antes. Solidão é algo estranho. Faz-me desejar coisas que eu sei que não quero. O ser humano é demasiadamente complicado e num mundo perfeito viver seria bem mais simples. Mas o mundo perfeito não existe e talvez esta seja uma forma de nos expulsar e dizer que não nascemos para estarmos vivos. Tchau. Tchau.